Olá amigos do Manto Juventino, eu sou Silvio Oshiro e estou abrindo algumas encomendas que chegaram com camisas para a nossa coleção e são as camisas que apresentaremos em vídeos futuros, com mais detalhes, até com mais estudo sobre o histórico dessas camisas. Bom, essa daqui é uma camisa no padrão atual, né, que nós temos. Já apresentamos alguns vídeos sobre essa camisa, só que nós não apresentamos sobre a camisa branca, né, até o momento, tá? É uma camisa, mais uma camisa aqui para o canal. Muito obrigado por assistirem o vídeo, inscrevam-se no canal, nos sigam nas redes sociais. Muito obrigado!